O que nós vamos ter em campo é um estrela a olhar para nós próprios, a respeitar-nos a nós próprios, aos nossos processos, às nossas etapas, à etapa que estamos neste momento. Naturalmente, a olharmos para o nosso adversário, a respeitarmos os pontos fortes deles e a tentarmos explorar os aspectos menos positivos que eles possam ter. Benfica marca, penso que há 10 jogos seguidos que marca golo, há 14 jogos que não perde, é uma equipa que ganhou os seus jogos, os últimos jogos para a Liga dos Campeões que conseguiu ganhar, é uma equipa que está ali na luta pelo título, uma equipa que ainda recentemente investiu não sei quantos milhões, 18 ou 19 ou 17 milhões de euros num jogador, isso nem, se calhar, nós nem metade disso é o nosso orçamento. Nós vamos tentar colocar em campo aquilo que nós preparamos, colocar a nossa ambição, tentar ter uma pontinha de sorte, muitas vezes neste ou naquele lance, que às vezes também é determinante, e tentar lutar por pontos, os três pontos vai ser sempre o nosso foco, se os conseguirmos, repetiremos esse feito há 24 anos, marcámos uma etapa muito importante de crescimento e de estruturação deste novo estrela dentro do futebol português, se não conseguiremos, iremos olhar rapidamente para o próximo e com a mesma determinação, preparar o próximo e lutar pelos próximos três pontos. Mas isso só vem após o jogo, não é? Sim, pelo meu percurso, como já referi, eu já fiz alguns gols ao Benfica, tanto a nível de formação como profissional, e acho que é uma motivação sempre acrescida, este adversário. Temos condições para dar uma melhoria significativa, de agora do Benfica até ao final do campeonato. É questão de tempo para que nós todos consigamos ser felizes.